Hoje é sexta-feira, é dia de agradecer, agradecer aos amigos que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão acessando o nosso canal. É bom que se diga que nós estamos nos aproximando de 7 milhões de visualizações. É muita coisa para ser assistido, né? São mais de 5 mil vídeos já no nosso canal, onde você pode entrar, pesquisar a vida dos calcaenses, a vida dos cearenses, a vida dos brasileiros. É um canal realmente repleto de conteúdo. Muito obrigado pela sua adesão ao nosso canal. Também chegou a hora, sexta-feira, de fazer cobranças ao prefeito de Calcaia sobre a situação que passa o nosso município. Uma reclamação geral sobre a educação. Os vigias não estão recebendo dinheiro. A parte mais pobre, paupérrima da administração pública são os vigias de escolas, que não estão recebendo dinheiro. Lamentavelmente. Ninguém vê uma ação, uma resposta do prefeito, nem da secretária de educação. A secretária adorava mídias sociais. A Emília Pessoa. Quando assume a pasta, meu amigo, ninguém sabe mais quem é ela. É sério. Vamos cobrar, continuarmos vigilantes no dinheiro público do município de Calcaia. Um abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, TV Calcaia no YouTube. Ative as notificações, dê um like nesse vídeo. E se quiser falar conosco, a sugestão é no 98644-4005. E se inscrever aqui no canal, TV Calcaia no YouTube.